Oi, gente, bem-vindos ao Vlog 35. Como eu falei no último vlog, estou indo viajar. Vim aqui na casa dos meus avós deixar o meu carro, que eles moram perto do aeroporto. Hoje eu estou bem prevenida, com antecedência, sem correria, sem... É que o trânsito também tá maravilhoso, enfim, tá tudo cooperando. E assim... A gente torcendo pra ir viajar. Estou sempre viajar porque a gente foi colocado num overbooking do fundo que a gente pagou o preço total. E vamos de processo. Bom, nós viemos aqui. Olha! Vamos tomar um café da manhã, almoço talvez. Exato. Tudo vai depender da vontade. Temos aqui... Bolinhos, bolo de... Nossa, bolo, amo de cenoura aqui. Muffins. Que delícia. Outro bolinho, muffin de coco. Muffin de coco. Muffin cappuccino. Gente, sério. Vocês já viram isso na vida? Eu nunca vi isso. Nunca vi. É tão chique que a gente nunca viu. As vezes a gente tem que carregar o fardo de ser a blogueira do estabelecimento. Eu simplesmente com a câmera levantada. Almoçamos. Fizemos uma boquinha. Eu fiz uma bocona, no caso. Comi bastante. Comendo um brigadeiro agora. Nem tava com tanta vontade, mas queria comer só pra saber se tava louco. Tá bom. E aí agora a gente vai pro... Pra porta, pra ver se a gente vai embarcar ou não vai. Barraco. Eu vou avisar, eu vou contar o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Cuidado pra não derrubar. Gente, seguinte. A gente correu mais ou menos uns 3km. Gente, correu pela minha vida sexual. Eu até tirei a minha blusa pra não suar na minha blusa. Literalmente, ela ficou de top. Eu tô de top. Tim, o que que aconteceu, gente? Vou contar aqui pra vocês. Gente, é o seguinte. Simplesmente uma palhaçada desde a hora que a gente chegou, tá? E aí... Ai, não. Ai, porque a gente não tem certeza. Você vai acabar vocês no fôlego. Estendibis. Estendibis. Como assim, gatas? Estendibis. A gente comprou essa passagem dia 1º de fevereiro, tá? Começa daí. Começa por aí. A gente espera, vamos ver. A gente está no dia 20, tá? Vamos começar por aí. Chegamos no portão... A Isabela até tirou uma foto do portão. Escrito atrasado. A gente falou, bom, o nosso voo tá atrasado, será? E aí está todo mundo quieto? A gente foi perguntar, ah não, o voo já saiu. Amor, se o voo tivesse saído, era pra estar escrito na TV. Encerrado. Aí... Não, calma. Aí eu cheguei pro cidadão ali. O nome dele é... E aí eu falei, olha só. E aí eu comecei a narrar. Tim, tim. Por explicar. Aí falaram pra gente, desçam até o desembarque, que a mala de vocês vai estar na esteira. A gente tá aqui faz 45 minutos. Cadê a mala? Nenhuma mala. Perdemos o outro voo que a gente ia tentar remarcar. Exato. Culpa de quem? Vamos ter que estar culpando alguém, né? Detalhe, a gente vai perder a reserva do carro. A gente vai perder uma diária da nossa casa. A gente vai perder a nossa dignidade. E ainda... Calorias. Calorias. E a gente vai perder também a possibilidade de estar tomando refrescos em beira-mar. Aonde a gente... Numa viagem que a gente planejou e pagou por isso. Ou seja... Ainda no aeroporto de Guarulhos, tentando resolver a situação. Vou lá e fazer vídeo? Vou lá também. Eu tô quero bem. Ah, eu vou bem fazer, mas eu não vou mostrar a cara de ninguém. Mas eu só... Eu também não vou falar o nome da companhia, porque depois que eu postar não vai resolver nada, né? É o que eu preciso resolver agora. Só vou postar isso depois da minha viagem. Se eu conseguir chegar na viagem, né, gente? Que é um mistério. A novidade que temos sobre as malas... A da Maju já foi pra... É que a minha mala foi viajar, gente. Eu só vim aqui pra Guarulhos pra fazer a minha mala ir até Santiago. Café da manhã com a minha amiga. Comendo empanadas de queso, cabarón. Compramos sorvete, mas nada de diferente. Magnum. E aí tem uma... Tipo um hot fruit ali. Verduleria. E a gente comeu empanada. Também. Delícia, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. É que em Matanza vão passar por Rappel, mas vão ter que echar gasolina. Sim. Mas o que é? A gasolina te queda pouca gasolina. Sim. Deixa eu olhar a luz. Gente, vocês não sabem da missa. Um terço do que tá acontecendo aqui no Chile. De merda, hein, gente. Que merda, hein, gente. Que merda. Que merda de dia. Por isso que agora eu não sei o que é subida e o que é descida. Muito bem ter ou raptado a gente ou ter simplesmente passado. Roubado a passada. Passado. Ajudadas por um amigo chileno que tirou a gente do morro. Ariel, o nome dele. Ariel? Quem falou que a gente não ia chegar? Quem? Chegando, meus amores. Sim. Ui! Chegamos na casa. Gente, depois de muito chorar. Meu Deus do céu. Vlog, só pra gente contar todas as experiências, todos os pontos, todos os detalhes. Eu chorei tanto, gente. Eu chorei tanto. E tudo isso porque a companhia aérea acabou com a nossa vida. Acabou com a nossa vida. Desorganizou com a nossa pessoa a viagem. E a gente tem anjos no nosso caminho. Coisa, como que sobe o carro? Esse barranco. Não, como que faz pra ficar o manual em subida, gente? Eu não sei. Finalmente estamos no nosso AirBnB. Yes. Yes. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, a tour do carro a gente conta depois, detalhadamente. Mas assim, alugamos esse carro, só pra vocês entenderem. Não tinha mais a opção da nossa reserva, por conta de toda a confusão que rolou com o voo no Brasil. Perdemos a nossa reserva. E só tinha a opção de carro manual. Nem eu e nem a Isabela, a gente sabia dirigir. Na verdade a gente aprendeu só pra passar na autoescola. Depois a gente esqueceu, perdemos a prática. Bom, primeiro essa é a vista, essa é a nossa cabaninha. Entramos aqui, temos essa área gourmet, bem rústica. Tá? Daí eu vou mostrar a parte da entrada. Temos uma mesinha. Coisas que compramos no mercado e não levei a câmera, então não filmei. Mas deveria ter levado. Aqui uma mini cozinha com forno, micro-ondas, utensílios. Tem um colchão meio sofá, mas não tem televisão, o que é bom ou ruim, depende do ponto de vista. Esse aqui é o meu quarto, que não tem roupa de cama por enquanto, mas se Deus quiser vai ter. E aqui um banheirinho, bem legal. Esse aqui é o banheiro da Isabela e o quarto da Isabela. Não, mas olha que lugar. Que lugar maravilhoso. O furosinho. E a vista da praia. Lindo demais. Ai, gente, é muito bom. Tem uma nova base daqui, mas... Eu falo pro cara. Eu falo pro cara. Ah, dois pequenos. Ai, ele. Eu entendo um pouco. Ai, eu. Ah, por favor. Ah, uma... Uma tequila. Amiga, e na hora que eu vou tentar desenrolar em qualquer língua ainda, vai puxando uma língua, eu... Péssimo. Calça. Vamos pegar o castanho de caju. Olha a vista. Gente, tudo. Tudo. Sabe aquela situação que você vira e fala... Saladinha. Na cabana. Agora temos uma luz baixa. Esse é o mood. Fofocando. Estamos indo caminhar. A casa que a gente tá ficando é aqui. Uma cabana, né? Estamos descendo esse morro pra gente chegar até mercado e tudo mais. Mas antes demos uma passada aqui pra ver essa vista perfeita. Fazendo mais uma comprinha. Comendo um wrap. Isabela terminou o burrito bom. Muito bom. A gente achou esse lugar aqui... Bem na paz. Abriu um sol, mas é frio ainda. Viemos andando um pouco mais na praia. Estamos em cima das pedras. Olha a visão. Tá muito frio. Nem parece que a gente tá na praia. Mas é perfeito. A gente saiu só pra dar uma voltinha. Gente, voltou, né? A gente literalmente fez isso. A gente explorou todos os pontos da cidade. Comemos em lugares incríveis. Comemos em lugares incríveis. Fomos às pedras. Voltamos às pedras. Passamos em todos os supermercados. Um total de 2. Um total de 3 ou 4. Muito gostoso. A gente até encontrou um lugarzinho que é todo orgânico, natural. Com várias coisas. A gente pegou aveia. E tudo mais. E agora voltando. Galera. Seguinte. Vou usar o banheiro da minha amiga pra falar. A gente foi fazer uma caminhada. Mais cedo. Eu não filmei. Tava muito frio. Também não queria ficar pegando as coisas. A gente tava subindo. Não tinha carro. Enfim. E aí agora. Estamos aqui. É tarde. Tá frio. Estamos aqui rindo das nossas aventuras. Vendo vídeos. Já que não temos TV. Editando vídeos. Editando vídeos. E o Sebastian. Que é o moço que cuida daqui. Ele acabou de bater na porta. E deu esse vinho. De cortesia. Pra gente. A gente nem tava planejando tomar vinho. Porque a gente tem de ontem ainda. Exato. Mas tudo bem. A gente pode levar pro Brasil também, né? O que você acha? Mas eu achei muito fofo da parte dele. Querido. Queridão. A gente pegou uma estrada de terra. Pra chegar até aqui. Ceviche. Tartar vegano. Bolinho de risoto. Não, né? Bolinho de risoto. Garantini. Garantini. Bom dia. Quinta-feira. Nosso segundo café da manhã. Aqui na nossa cabanha. Cabanha. Bom dia. E vamos tomar café. Ontem a gente jantou fora, né? Enfim. Aí eu gostei. As granolas. Eu amo. Fezinha da tarde. Aqui na parte de fora. Que a gente não tinha vindo aqui ainda. E tá muito sol. Mas também friozinho. Nosso carro. Deus abençoe muito. Nossa. Eu passei muito creme e óleo no rosto. Ele tá ardendo. De frio e sol. Também. De ontem. Pra ele dar só bastante. Ai. Que sabor. Que delícia. A sutil arte de não fazer nada. Eu e a Isabela. As maiores fazedoras de nada. Tomei um banho maravilhoso. E fiz um skincare. Uma máscara facial com a minha amiga Isabela. É uma máscara da Simporganic que eu adoro. Eu vou mostrar pra vocês. E eu pinguei um pouquinho de rosa mosqueta. Eu amo óleo, né? De rosa mosqueta. Eu amo pingar óleo. E misturar na argila. Porque acho que adiciona mais propriedades na máscara que você tá fazendo. Essa aqui é a máscara que a gente usou. Ela é maravilhosa. Máscara de argila. Ela é ótima pra hidratação. Principalmente quando a gente sente que a nossa pele tá bem seca. E aí misturei com um pouquinho de óleo de rosa mosqueta. Que eu também gosto de passar só o óleo, assim, direto no rosto. Mas é ótimo fazer essa mistura. Agora eu vou passar a minha solução linha cinamida. Que é perfeita. E eu amo. Sempre levo em todas as viagens. Por que que eu amo os produtos? Primeiro de tudo, o tamanho é sempre o tamanho ideal. Eu acho que os produtos da Simple não são exageradamente grandes. O que facilita na hora de você levar em viagens também. Eu trouxe esse desodorante. Ele é um desodorante sem cheiro. Ele é um desodorante natural. Os ingredientes naturais. Também tem esse hidratante multifuncional. Por que que ele é multifuncional? Porque você pode hidratar as mãos. As regiões mais secas do corpo. Enfim. Onde você quiser. Ele tem manteiga de ucuba. Óleo de coco. E manteiga de murumuru. Inclusive eu já vi um pé de murumuru, gente. Quando eu fui pra Amazonas. Enfim. Apenas curiosidades. E esse iluminador. Faz parte das maquiagens. Da linha de maquiagem da Simple. Que também é tudo orgânico. E natural. E sem teste em animal. Esse iluminador. É muito bonito. E esse kit travel. É muito legal. Shampoo condicionador. E shampoo detox. Ele vem aqui nesse potinho. De viagem. Como são todos em barra. Ele seca mais fácil. Então você embrulha no papelzinho de novo. Pra levar pra casa. Mas é um tamanho muito bom. Se você vai fazer uma viagem curta. Você não precisa levar o shampoo inteiro. Que pesa na mala. E que você acaba nem usando tudo. E aí na parte de baixo do kit travel. Também vem essas pastilhas. Pra escovar o dente. Como funciona? Você mastiga. Morde nessa pastilha. E já vem com a pasta de dente. Fazendo a espuma. E escovando o dente. Então é bem prático. Ótimo pra levar na viagem. Economiza espaço. Você só leva o kit travel. Pronto. Perfeito. A gente vai em algum cafezinho. Porque essa viagem é uma viagem tranquila. A gente não tem muitos a fazeres. Não temos um cronograma. A gente faz o que a gente tem vontade. E acho que agora tá menos frio do que de manhã. De manhã tava super frio. Delícia. Pediu uma torta de limão. E a Isabela pediu de cenoura com... Eu achei que era com chocolate. Não, é só caroque. Delícia. Chegamos no restaurante que a gente encontrou aqui no mapa. Minha amiga veio dirigindo, querida. Olha que legal. A gente foi num restaurante ali do lado. No dia e noite. E a gente não tava enxergando nada. Mas assim, tudo aqui é basicamente terra. E todos os carros são inundados de terra. E eu achei muito bonitinho esse restaurante aqui. Show esse lugar. Show de bola. Fantástico. De dia é bem melhor sair pra comer, né? Assim, aqui escurece 10 horas da noite praticamente. Mas super bonito. O prato chegou. Pedi salmão, tapas e ensalada. E não, porque a gente não sabe. Eu acho que é de beterraba. Sim. Sei que é vegetariano. Mas delícia, porque tem cebola... É, condimentos, né? Delícia. Delícia. São 8h55. Acabou de dar uma escurecida. E pedimos sorvete de sobremesa. Só que a gente tava esperando duas bolinhas singelas. Eles mandaram um banana split. Mas amiga, eu acho que eu não tô confiante pro dia, não. Por quê? Porque eu tô com medo. Hora de dar tchau. Já chegando no aeroporto, minha amiga é muito pilota. Corajosa. Corajosa. E aqui já tá um clima bem diferente. Calor, sol forte. As únicas de máscara em 2023. Eu e a Isabel. Amiga, ela apertou. 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 Amiga, ela apertou.